Quando surge família, como vocês estão rapaziada? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o áudio que divulga o pênalti do Palmeiras contra o Santo André. A confusão que é, a demora, todas essas coisas que a gente tá acostumado, mas agora tá mais em evidência porque eles estão divulgando todos os áudios. A gente tem a esposa, a namorada, sei lá, do Luiz Adriano rebatendo, torcedor também. Torcedor, é um absurdo isso, é muito baixo, é classe baixa, é classe baixa de verdade. E o Oliveiro Júnior, o Oliveiro, o corintiano, que não sairá do Palmeiras. É oficial, pode-se dizer. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, então roda a vinheta. Fala time, como vocês estão rapaziadas? Eu sou o Carta, do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, dando início aos nossos assuntos, eu já queria começar falando do áudio, o pênalti que aconteceu lá no jogo do Santo André. Então é o seguinte, o áudio foi divulgado na hora do pênalti do Rafael Veiga, aos 30 minutos do primeiro tempo. É uma confusão, gente. Gente, é uma confusão. Eu fico impressionado da forma que eles trabalham isso, que eles colocam essa posição dentro da partida, principalmente porque o pênalti acontece. E depois de uns 4 minutos, 3 minutos, aparece, eles chamam o árbitro pra ir pra televisão. Então é o seguinte, os primeiros 3 minutos, eles ficam ali, cara, só em conversa de dar zoom, não dar zoom, volta campeão, como é que tá isso, vamos seguindo. É isso que eles falam, os primeiros 3 minutos. E depois eles vêm e falam, ó, revisão do árbitro. Aí o árbitro vai lá, aí o árbitro tem que correr de todos os jogadores, aí ele tem que dar cartão amarelo pro técnico do Santo André, pra depois ele chegar na cabine e conseguir assistir isso daí. Beleza. Eu acho que a forma que é feito, também, grande culpado disso daí são os jogadores, são técnicos que ficam em cima do árbitro e forçando ele, né? Tentar mudar a opinião dele, gente. Pô, mas é burrice demais tentar mudar uma opinião que não será mudada. Isso daí não vai ser mudado. O cara, ele vai chegar, ele vai falar, vai... Ele vai decidir o que tá lá na regra, o que está lá. Ele não vai vir nem com mais, nem com menos, nenhuma alteração, nenhuma mudança. Isso daí ele não vai fazer. Então, os jogadores, eles precisam entender isso. Eles precisam entender, ó, não vai ter mudança, não vai mudar isso. Rapaziada, a regra que tá lá, tudo que tá lá, o que vai acontecer no vídeo, é o que o árbitro vai colocar. Ele não vai colocar nem a mais, nem a menos. É o que tá lá. Mas vocês também têm que aliviar pro árbitro, porque vocês fazem uma cobrança, enchem o saco do cara, que o cara, às vezes, não dá tempo de chegar. O cara não consegue chegar na TV lá, pra virar e falar, ó, é isso mesmo. É um saco, né? Vamos falar a verdade. Pessoal, dando sequência aqui, me fortalece aí com a sua inscrição, com o seu like e com o seu inscreva-se. Isso daí me ajuda demais. Inscrição, like e o seu sininho. Isso daí me ajuda demais. Se você não é inscrito, entre aqui e seja inscrito do canal, beleza? Tamo junto sempre pra gente ficar cada vez mais forte. E não se esqueçam, camisas, produtos, roupas, tudo original, caneca, tudo é na Porcolândia. Porcolândia 1914.com.br Lá agora tem a coleção de óculos do Palmeiras, tem relógios do Palmeiras. Cara, tudo por um ótimo preço. Parcela em deca vezes e você usa o cupom CartaNAREDE, tá? Pode usar o cupom CartaNAREDE, tamo junto. Vai lá e use o cupom, beleza? Pessoal, agora, realmente dando sequência, eu queria falar, então, sobre o Oliverio Júnior. O Oliverio Júnior, que todo mundo sabe, é corintiano. O problema dele é que ele é muito corintiano, com a cúpula corintiana. Esse é o problema. Se ele já não tivesse grandes coisas por parte dele, ali que já foi divulgada, que as pessoas divulgaram e a gente sabe que ele faz parte dessa cúpula corintiana, tudo bem, não teria problema. Mas a questão é que ele faz parte disso. E na reunião da mídia de ontem, muita gente conversou com ele, conversou com a Leila, e a Leila falou, ele não sairá do Palmeiras. Enquanto não tiver algum problema, se ele não fizer alguma coisa, ele não vai sair do Palmeiras. Ele continuará dentro do Palmeiras. Não tem o porquê mandar um funcionário que está trabalhando bem. Eu retorno com aquela questão. Gente, será que ele é o melhor funcionário que a gente pode ter para essa função que exista? Não tem algum outro cara que tenha um gabarito, que tenha um currículo, que trabalhe igual ou melhor do que ele? É essa questão que eu acho que tem que ser levada. Quando você para e analisa, ah, tudo bem, Leila, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, só que tem quase 16 milhões de torcedores, eu digo quase, porque não são os 16 cobrando, porque tem uns que não cobram, mas é praticamente os 16 milhões aí em rede social, o pessoal enchendo o saco falando, para ele sair, para ele sair. Você vê que o pessoal está fazendo meio que um abaixo-assinado, o pessoal está no protesto em cima dele, para ele sair do Palmeiras. Então, se ela vai comprar essa sequência aí, essa briga com a torcida, que ela tenha bons argumentos do porquê que ele deve continuar no Palmeiras. Se ela virar e falar, ele deve continuar por causa disso, disso e disso, o cara, ele está incansável, está trabalhando muito, está fazendo isso, aquilo, e ele vem e demonstra entrega, tudo bem, Leila, tudo bem, Oliveira, a gente vai até entender isso, mas o problema é virar e falar, ele vai continuar no Palmeiras e é minha decisão e acabou. E aí, como é que fica? Como que eu vou defender, sendo que não tem o argumento para defender o cara? O argumento é porque eu decidi. Pô, gente, aí não dá, né? Pessoal, para o nosso último assunto, mas também muito importante, eu queria falar novamente sobre o Luiz Adriano. O Pereba, que, cara, ele virou, foi na rede social da menina e colocou lá, né? Você, sem mundial. Isso daí está tudo publicado lá no meu Instagram, tá, gente? Instagram, carta na rede, vocês entram lá para poder conferir tudo isso. E aí, ontem, uma pessoa foi, chamou a esposa dele, né? E virou e falou, ó, meu, é... Como vocês falam isso, como ele vira e fala isso, né? É muito ingrato. E a esposa fala, hahaha, respeita para serem respeitados. Você não gosta de xingar? A gente nem xinga, só falamos a verdade. Sem mundial, até mais, querida. Beijos. Então, e a esposa dele é gambá, né? Então, você, a namorada, sei lá, meu. Então, a gente vê como o Luiz Adriano, ele é ingrato, o Luiz Adriano é classe baixa, sabe? O cara, ele é sem postura nenhuma. Como você trabalha, trabalhou para um clube, o cara te pagou três anos e você vai e quer tripudiar em cima da cabeça do clube, dos torcedores. Pelo amor de Deus, na hora que o torcedor estava colocando lá em rede social o Luiz Adriano, é Luiz Adriano, sabe? Falando bem, você estava curtindo. E agora que o torcedor está falando, meu, você está sendo ingrato, está pisando na bola, você pega e me dá dessa. É sacanagem demais, velho. É muita sacanagem. Ninguém merece isso. O Palmeiras não merece isso. A torcida do Palmeiras não merece isso. E é um absurdo. Isso é um absurdo. E, novamente, isso daí cai para a direção do Palmeiras, que está vendo tudo o que está acontecendo e não está tomando decisão nenhuma. Ontem, o Marlos Góes, ele, cara, ele colocou na rede social que ele estava tirando a música que ele fez, falando do Luiz Adriano, atacante lá, não sei o quê, que ele estava tirando de todas as plataformas digitais, porque o jogador está aí tirando uma com a torcida palmeirense. Cara, palmas para o Marlon. Palmas para ele. E o cara, ele está sendo claro, o cara está sendo honesto, ele está falando. Não tem como eu deixar uma música onde fala de um atacante, onde fala da pessoa, sendo que o cara está tirando uma com a nossa torcida. Eu não posso fazer isso, eu não posso deixar. Nenhum torcedor merece isso, nenhuma pessoa da CEP merece isso, e principalmente a CEP, né? Agora a torcida toma as dores novamente, porque o time, a Leila, ninguém, né? Mas o pessoal, devia ter uma retratação do clube aí e falando com ele, cara. É isso. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso tudo. Se inscreve, deixa o like e clica no sininho. Falhou!